Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto, respondendo uma pergunta muito especial, o tema de hoje é muito especial. E lembrando que você também poderá fazer a sua pergunta do tema que você se interessar, de alguma dúvida que você tem, de alguma dificuldade na sua vida. E será um prazer, quem sabe, na próxima TV estar respondendo isso aqui para você. Mas a pergunta de hoje é de um tema que certamente deve interessar a muita gente. É a pergunta da Emanuele Assis. Ela quer saber como vibrar na abundância. Olha só, é muito importante, primeiro, a gente ter clareza de que nós vivemos em um universo abundante. É muito importante a gente ter clareza de como se comportam as espécies vivas do planeta com relação ao dia a dia delas. Então, imagine você na floresta Amazônica, na Mata Atlântica, com a imensa diversidade que existe de animais e que ali existe uma inteligência reagindo àquela orquestra. Onde você não vai encontrar um mamífero estressado com o dia de amanhã. Se ele vai encontrar, se ele é um felino, por exemplo, se ele vai encontrar a caça que ele precisa encontrar no outro dia. Se o voedor vai encontrar lá a semente que ele precisa encontrar, ou seja, a raiz que ele precisa encontrar. Você não vai encontrar também uma árvore estressada, se vai chover o suficiente para ela ter que dar fruta. Enfim, você vai ver que, na verdade, todas as espécies de seres vivos, elas vivem como se tudo fosse acontecer da melhor maneira possível e, de fato, as coisas acontecem. Os pássaros acordam, estão cantando, vão dormir, estão cantando, estão celebrando. Entendeu? E você vai encontrar essa perspectiva de que nós vivemos num universo abundante, abundante, cujo todo processo evolutivo é voltado para abundância. No caso do ser humano, nós temos aí a última raça que surgiu nesse processo aí nos 200 mil anos como potencial de, a partir da sua estrutura de crenças, ou seja, a partir do que ele reverbera, ele tem a capacidade de se conectar à informação que ainda não se manifestou no mundo físico. É isso que a ciência está trazendo, ou seja, os nossos pensamentos e sentimentos dominantes, ou seja, as nossas crenças, elas mudam não só a nossa biologia, mas elas emitem um sinal eletromagnético fazendo com que a gente se conecte no mundo material à realidade que nós somos, a realidade que nós acreditamos, aquela realidade que a gente está fazendo pedido, seja conscientemente ou seja inconscientemente. Então, o estado de abundância é o estado onde a gente desenvolve a capacidade de confiar no dia de amanhã, de confiar que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Mas não é confiar e simplesmente deitar na rede e ficar esperando que as coisas aconteçam. É confiar e fazer a nossa parte. É confiar e acordar nessa vibração. Ou seja, é procurar sempre vigiar os pensamentos para não estar no campo da escassez. Quando é que você está no campo da escassez? Quando você está com medo, quando você está com insegurança, quando você está desconfiando das possibilidades das coisas realmente se manifestarem na sua vida. Então, vibrar na abundância é, sobretudo, desenvolver uma profunda confiança quântica. Quando eu falo em confiança quântica, eu estou falando que o campo de possibilidades está aqui, no mundo imaterial, e que eu estou confiando que eu posso me conectar a essa possibilidade e manifestá-la no seu dia a dia. Por outro lado, eu vou me desconectar daqueles pensamentos, daquelas vibrações, que são as vibrações de medo, que são as vibrações de insegurança. Mesmo que eu esteja passando por uma situação desafiadora, eu vou entender que aquilo ali faz parte de um processo transitório e que mais cedo ou mais tarde as coisas vão entrar no equilíbrio. Só que, para isso, eu tenho que estar vibrando realmente na confiança de que isso realmente é possível. Quando eu estou determinantemente vibrando na perspectiva do medo, da insegurança, do controle do mundo exterior, isso tende a não funcionar. Da ansiedade de que algo, querer controlar as coisas que vão acontecer fora, isso não funciona. Por quê? Porque eu tenho que controlar, na verdade, interiormente os meus pensamentos e sentimentos dominantes, porque é isso que vai fazer com que a realidade se manifeste. Então, tendo essa clareza, eu vigio os pensamentos negativos, procuro ressignificá-los e procuro fortalecer a confiança quântica, ou seja, a fé, ou seja, o alinhamento da minha imaginação, dos meus pensamentos, com aquilo que verdadeiramente eu sinto. Ou seja, eu preciso ter clareza que eu sou um veículo da manifestação a partir daquilo que realmente eu acredito. Com essa clareza, a gente vai, então, buscar vibrar sempre na possibilidade de manifestar a melhor realidade possível e vamos fazer a nossa parte para que isso se concretize. Então, veja se você está nessa vibração, se não está, procure redimensionar o seu radar, o seu GPS interno, para que você possa se conectar a essa perspectiva de abundância e de prosperidade. Se gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe e lembre-se, em fevereiro, se você é uma pessoa que está em busca de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e evolução, eu estarei lançando a minha próxima turma do meu curso, Salto Quântico, você é um convidado, uma convidada, quem sabe, se pode estar conosco nessa jornada evolutiva. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. E aí 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 E aí